Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Comissária, a inovação contém em si de facto a possibilidade de estimular fortemente o desenvolvimento económico e social que tão necessário vai sendo nos tempos que correm. Mais do que isso, podemos mesmo dizer que a inovação constitui um meio necessário para ajudar a responder a vários dos problemas e desafios com que a humanidade hoje se confronta. Como relator do parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, procurei sustentar esta ideia, chamando a atenção para alguns dos principais desafios que enfrentamos nestas áreas. A escassez e a eficiência de uso dos recursos, a valorização e tratamento de resíduos, a qualidade e segurança alimentares, as mudanças demográficas, as novas epidemias, a conservação da natureza e da biodiversidade, apenas para citar alguns exemplos. Procurei sustentar que a inovação deverá ser norteada antes de mais por critérios de defesa do interesse público, de melhoria da qualidade de vida das populações, de promoção do bem-estar social e de preservação do ambiente e dos equilíbrios naturais. Ela deve ser um elemento-chave das políticas públicas em áreas como o ambiente, a água, a energia, os transportes, as telecomunicações, a saúde e a educação. Chamei a atenção para o facto, reconhecido no painel europeu de inovação de 2009, da crise económica e financeira estar a ter um impacto desproporcionado em diferentes países e regiões, minando o objetivo da convergência. Os atuais constrangimentos impostos aos Estados-membros podem resultar em maiores restrições ao investimento em ciência, tecnologia e inovação, em especial nos países mais vulneráveis. O resultado poderá ser, em lugar da proclamada união da inovação, uma autêntica divisão na inovação entre os países e regiões que mais inovam e os outros. Infelizmente, a proposta de parecer inicial que apresentei acabou por ser desvirtuada pelas alterações que foram aprovadas na Comissão. Em lugar onde estava, onde deveria estar o interesse público, o desenvolvimento, a coesão, o progresso e o bem-estar social, o que acabou por prevalecer foram as ditas oportunidades de negócio, a competição, a instrumentalização e mercantilização da inovação. Sendo esta a visão prevalecente também na comunicação da Comissão, esta não é a nossa visão, esta não é a visão de futuro de que precisamos. Muito obrigado.